O hospital está comprometido agora também É verdade Se o cara fica nesse gás ali o cara vira zumbi né Ah é? É, lembra aquele zumbi ontem que matou o Luiz ontem? Caraca, era um zumbi? É Nossa, olha a água Ah, tem um cara que ficou sob a fechada de ação, vamos ver assim né Uhum Eu acho que eles poderiam fazer um flash nessa chuva no fundo Move on my waypoint Uhum Ah é, puta Ó, tem três cara pra espetá-los 5 caras agora Olha onde a gente vai cair? Ah, na vila, na frente ali Não, você é marcador Ah, tá, tá Não vai travar a internet agora, não é, irmão? Desculpe, senhor Também o melhor que podia acontecer naquela partida depois de tu ir lá fazer aquele resgate suicida era travar a internet, né? Porra, é doido O maluco ir lá e resgatar o... o cara sobre a mira do... Ah, o maluco Olha o doido É louco, mano O maluco O maluco O maluco Tem duas placas aqui pra ti, João Já tem duas 4, 5, 6, 7... Ah, vamos pra essa vila do lado também, velho Ó, tô aqui, ó Armour aqui Tô colocando plaqueta Tô colocando plaqueta Porra, Tás Fui, tu não ofereceu nenhum pro teu amigo Tu é muito amigo Não, foi colhendo, nem vi que ele tava assim, pô Uhum Ele acabou de falar aqui Ele acabou de falar Ah, é um paulo cumprinho É um paulo cumprinho Ó, agora já deu pra... 8, 10, dá, né? Dá Vamos voltar lá? Vamos voltar ali? No Chaves? Tá Vamos voltar ali no Chaves? Eu ia dizer, tá chegando um carro ali, mas é o trem passando lá atrás Porra, ó a limousine Isso daí é uma frota de caminhão Fica a atenção Tem um grupo de inimigo que te procura Uhum Ficou 10 mil, carinho Ficou 10 mil, carinho Ah, pô Ó, começar a caçar daqui, dois mil e correm Se tu for caçada, eu vou deixar sozinho Eu tô caçada Bom, João eu vou... ajudar ele O vidinho eu vou deixar sozinho Pegar um pau no cumprinho E vamo pra onde? A caçada vai aumentar porque a gente já tá na safe, hein? É, vamo ficar por aqui, ó, tá aumentando, ó Vamo ficar por aqui e tem... Pegar os caras... Cuidaram, vai tudinho pra saber de onde aqui Olha nas janelas, eu tô olhando pra cá, ó, pro fundo Ó Ó, ameaça, ameaça Vai olhando as outras janelas Eu tô olhando pra cá, pro fundo Aqui não tão Vai subir esse cara É, ele só sobe por aqui, né? É, ele só sobe por aqui, né? Fora, ó Ah Ah, caralho, que merda Que vacileza, solta ali embaixo Vacilei demais Que nem, que nem Que nem Fecha a porta Valeu Valeu Lá O que não tem? Ficou Que vacileza Que defileza Mentira Ah, me derrubaram aqui, me mataram Mayra Tem um, tem um embaixo ali fora Um pouquinho pelo menos né Oof, oi da puta Time to earn your freedom, soldier Oh no, oi, oi, oi Oof, oi da puta Morreu também? Ah, oi, oi, oi Ah, oi, oi Ah, oi Ah Ah Pelo que cara de escudo, sério Certo Tá nervoso aí, o fi Dino Paz 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 Boa, mais sorte que juízo Quase morreu ali quando foi jogar stun Puts, nossa caixa caiu no gás, é isso mesmo, produção? É, é isso mesmo Será que dá tempo? Não, acho que não, acho que não, cara, não vai Ah, vai, vai, foda-se Isso foi apodrecer o teu braço Salva aí, a gente continua amanhã Salvar? Como assim? Salvar o jogo É, como se não fosse online, assim? Ah, eu uso memory card, porra Uh, memory card das antigas E antigamente era luxo, né, memory card O cara andava com aquele trocinho lá E atacava os amigos com aquele trocinho Tipo, ah, deixa eu jogar na minha ponta Mais ou menos isso Cara, eu jogava no Mega Drive Joguinho da NBA Nada, no Mega Drive Tipo, depois de um jogo Tipo, tinha um código, assim Umas Uns 50 caracteres Que tu anotava Ah, sim, sim Pra daí, quando tu quisesse continuar Tu digitava aqueles 50 caracteres, tá ligado? Cara, nunca dava certo Anotava, jogava assim Anotava todas as caracteres Quando eu ia voltar Eu sempre tinha marcado algum errado Tava uma raiva Ah, mas aí era manha Ah, tinha umas revistinhas Não, não era manha Era tipo um continue Mas os Não, era código de salvar É, o save era um código, tá ligado? O código representava em que fase do jogo tu tava Era o jogo da NBA Tipo, tu tava na oitava, na quarta Não me engano Pode crer, pode crer Tinha umas revistinhas Que vendia Tinha Os combos de jogo As paradas Cheio de cheat, né Eu lembro, era pra mortal combate, né? Isso aí vendia, né, velho? 8 station marked É, não vem marcando a lojinha não Marca Os ataques Tá bem rapidinho, né? Cancel isso É, revista Não se preocupe Não se preocupe Vou dar uma direita 8 station marked Tem duas aí, ó Tem duas, olha Vai lá na direita Vai lá na direita Lá no bombeiro, ó Vai, vai, vai logo Que tão subindo aí Vai, vai, vai logo que tão subindo aí Vai, vai, vai logo que tão subindo aí Vai, vai logo que tão subindo aí Tá mal pra mim Ah, não gostei dessa ideia Ah, não Vai, vai logo que tão subindo aí Ah, é o João Deu, 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 deu Tu que deu sorte cara, se não eu já ia te matar Vamos comprar um minuto Vamos lá, você não vai no loadout, João? Já tô indo Cara, achei duas caixas lendárias Tem de coisa aqui, velho Não, não, preciso da minha arma, tô indo lá Oh, mas não importa, tá bom se eu não me prender Espera aí que eu já... Cara, não tô botando muita fé na minha conexão aqui, velho Igual que tá limbo do problema Pô, vocês deixaram o projeto, eu vou ser ele mais forte aqui Ah, não, eu não gosto muito de utilizar isso Opa! Mas por que não? Ah, porque isso dá muito recuo da arma, tá ligado? Dependendo da arma atrapalha Não se ligou ainda nessa? Aumenta de furo? Não Ah, eu vou morrer Deu Deu pra alguém? Matei um Enemio morto Já compra o mato aí, velho Oh, que cara ruim, velho, tu é muito ruim Encontrei ele, encontrei ele, velho Cara, eu matei um Ah, não, mas vamos lá matar esses caras, né? Vocês vão lá comigo, né? Vamos lá, vamos lá, cara, matar os caras Pô, o cara é muito ruim, velho Quero matar o cara e pegar minha arma de volta, né? Pega esse caminhão aí, João Pega o caminhão, João Vamos lá Pega esse caminhão aí, João Pega o caminhão, João Eu não sei, mas a minha Han 7 tá Vamos lá pegar as armas de novo, João Vamos lá pegar as armas de novo, João ah não funciona para mim já peguei não deixa pegar de novo é mas não deixou eu vou pegar a placa aqui deus bem matei boa otário danadinho mochila pode pegar joão pode pegar e é tu que matou o cara peguei 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 rapaziada terceiro guy não adianta ai e 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 Pega o loot todo aí, tem mochila, tem tudo aí Tem cara lá, tem cara lá no meio Ah, sem munição Não, 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 não Não tinha munição, só não tava carregada Não, 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 não Você tá com um... Ai, nós contra dois, nós contra dois Você deve estar lá no bombeiro, hein Corre, corre, corre Mesmo time, nós contra dois Tem um lá, tem um lá Tem um lá, tem um lá Derrubou aí Ae Boa time Caralho É Haha, RPGzinha Boa Caralho Boa time Boa time Caralho 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 É nervoso Caralho